Perfeito. Eu tenho que bater palma também? Não. Só se tu quiser. Pergunta para a Rebeca, o que você gosta mais no Kleber? Pergunta para o Kleber, o que você gosta mais na Rebeca? Nada. Nada. É. Pergunta para os dois, o que vocês acham mais irritante entre vocês dois? Tudo. Para o Kleber, o que fez você se apaixonar pela Rebeca? Se bem que você nem tem peito, né? Tenho sim, ó. Tomando teu curso? Pode mostrar? Mostra aí. Eu te fudei. Pro Kleber, você pretende continuar com o seu canal até quando? Até dar dinheiro. Pra Rebeca, você sabia que é muito fofa? Tu é fofa? Tira do nariz, tá cutucando meleca. Eu tô aqui, ó. Ai, muito fofa ela. Tá vendo que fofinho. O que vocês fazem nos tempos livres? Como é morar junto com a pessoa que gosta? Observação, é porque estou querendo morar junto com a minha namorada também e estou curioso. É horrível. Não more junto com as... Você começa a odiar a pessoa. Não fala muito aqui perto porque estoura o microfone. Tá vendo? É por isso que eu não tenho que morar junto com a pessoa. Se você gosta... Por que tu tá terminando, tá? Se tu guarda a pessoa, não comece a morar junto com ela. Senão tu vai passar a odiar ela cada dia que passa. É. Mentira, gente. É muito bom morar junto. A gente não tá mais morando junto. Agora ela tá em BH e eu tô aqui no Rio, tá ligado? Ainda bem. Mas a gente, em breve, né? Eu vou voltar pra lá. Minha touca tá torta. Tua cara tá torta. Em breve a gente vai voltar a morar junto lá, né? Daqui a uns mesezinhos ou semanas. Não. Deixa eu foder, guria. Eu não quero. Ela fica implorando pra eu voltar pra lá. Mentira. Ela implora pra eu voltar lá. Mas eu só tô voltando pra lá por causa de duas coisas. Internet boa e lá tem gato. A gata é minha. Saudade das minhas gatinhas, cara. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer depois da pandemia? Vocês pretendem começar outras séries tanto de jogos quanto vlogs? Então, pretendo sim. A parte de vlogs eu pretendo. Porque eu vou voltar pra BH. e eu vou fazer um vídeo tipo da mudança e tal. E essas paradas, tá ligado? Então eu pretendo trazer vlog. Eu pretendo trazer muito vlog quando eu tiver em BH. Vlog com as minhas gatas. Vlog passeando. Vlog viajando. Ano que vem 2021 vai ser o ano dos vlogs se eu tiver vivo, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Dois anos? Dois anos. Vai fazer três? Três. Vai fazer. Em maio do ano que vem? Em maio do ano que vem. Ela não sabe. Sei sim. Para os dois, vocês tem algum sonho? Beijos, amo seus canais. Tem algum sonho? Tem. Qual que é? Casar no Havaí. Ela tem um sonho de casar no Havaí. E eu tenho um sonho de não casar. Nosso sonho está em conflito. Eu vou casar com outra pessoa, então. Tu não consegue viver sem mim? Tu depende de mim para sobreviver. Tadinho. Oh, tico-tico. Quando vocês começaram a namorar, como imaginavam a aparência um do outro? Eu imaginava um pouquinho melhor do que ela era. Eu também. Achei que ela era mais bonita. Eu achei que ela era muito mais bonita. Eu também. A voz engana, né? Ele é feio. E esse teu marizinho aqui, pequenininho? Não, não. Pergunta para os dois. Pretendem casar algum dia? Pretende a Havaí? Havaí. Eu não pretendo, não. Se não for com ele, você é com outra pessoa. Por quem que você vai casar? Não sei. Quem que vai querer você? O rato joga? O Geralt. Quem? O Geralt. Tu acha que o Geralt tem alguma coisa? Tu acha que tem chance com o Geralt? Pergunta para a Rebeca. Como você se sente sendo o homem da casa quando você está com o Kleber? Eu era a mulher da casa? Eu. Tu que era o homem da casa? Eu era o homem da casa. Por quê? Ele não desentupia. Nem o Raul. Eu tinha que ir lá, desentupir o Raul. Até uma barata eu tive que matar, porque ele... Eu não mato o barata. Quando ela apareceu lá, ele fechou a porta e me deixou lá sozinha com a barata. Mentira. Mentira. Ah, é verdade. Eu fechei mesmo. Apareceu a barata na sala, ela ficou desesperada. Eu fechei a porta. Ela só brincau a barata. Ela só matou a barata porque os gatos estavam brincando com a barata, tá ligado? Tá abrindo água? Não, a barata eu não mato mesmo não. Tu sabe disso. O que você tá fazendo? Me dêem sugestões de músicas, por favor. Preciso atualizar minha playlist. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Solta o celular. Não, tô olhando pra... Não. Pergunta pro Kleberiano. Você já teve outras namoradas? Sim, várias. Letícia, Natália, Juli... Eu vou falar do meu. O meu era... Felipa, Felícia... Meu óculos! Você manchou meu óculos! Você manchou meu óculos! Olha que bonitinha, gente. Parece que tem um cu. Ela caíste. Não bota o pé na internet, não. Tem pessoal estranho aí que tem fetiche com isso, ó. Puxa, vamos ver essa porra, vai. Não deu não, te fudeu. Que que é isso aqui? Ai, cheio de crosta verde no teu dedo. Cheio de ácaro, que nojo. Se tu me ama, tu vai dar um beijo. É o quê? Se tu me ama, tu vai dar um beijo. Eu não vou beijar teu pé. Beijo. Não vou beijar teu pé. Eu não vou beijar teu pé. Se tu me ama, tu vai beijar. Não, não. Não. Eu não vou gravar até tu beijar meu pé. Eu não vou gravar... Ai! Que celular aquele ali? Meu. Você pretende ou tá fazendo curso de dublagem? Se nunca teve o interesse, acho que deveria dar uma chance, já que você consegue fazer voz de lolly sem ser vergonhoso de ouvir. O pior é que ela não faz voz de lolly. A voz dela é assim. Eu já falei isso pra ela várias vezes, mano. Pra ela fazer curso de dublagem, pra ela ir pra... Eu vou fazer. Vai fazer? Vai mesmo? Não. Como é que eu não tava sabendo disso? Do nada. Eu sempre falei pra ela. Mano, tua voz é perfeita pra fazer dublagem, tá? Tu tem a voz natural. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Vai, me dubla. Vai, ó. Eu sou gay, budido, eu fedo pra caralho, minha bunda é cabeluda e eu tenho, ó, um pinto pequeno. Viu? É perfeita essa voz pra dublagem, cara. Pergunta para o Kleber. Como você nasceu? Você faz coisas erradas com a Rebeca? O que é uma coisa errada? O quê? Roubar um banco, tá ligado? Não, a gente nunca roubou um banco, né? Tem uma vez que você cagou no chão, lembra? Isso foi muito errado. Ela cagou no meio do mercado, cara. Mentira! Ela chegou que eu tô com vontade de cagar, tô com vontade de cagar. O almoço tá no meio do supermercado, tá no meio do Carrefour, tá ligado? Ela foi lá e cagou no chão. Ela roubou as calças e... Que porra que é essa? Tanto homem no mundo, por que você foi escolher logo o Kleberianos? Não sei. Porra, porque eu sou o Kleberiano, caralho, tá respondido. Eu me arrependo todo dia. Meu pau na tua tia. O que você faria se descobrisse que ia ser pai agora? Piada de pai que fugiu pra comprar um cigarro e nunca mais voltou. South America memes. Pergunta para a Rebeca. Por que você ainda não tem um TikTok se vestindo de girl? Tô querendo lolizinha, aquelas muito kawazinha. Com sua voz bem filhinha, seu tinto... Como vocês conseguem manter um bom relacionamento? É dessa forma desde o começo do namoro de vocês? Que bom relacionamento. Nossa, você aumenta um cu. Tá quase acabado. Tá quase acabado. Tá assim. Só não termina porque eu uso ela pra ganhar, viu? Tá assim. Pintinho dele desse, seu uniquinho. Tá bom. Ninguém perguntou isso. Mano, tu curte broderage? Quem escolhe essa pergunta, Rebeca? Broderage é o quê? É de dois homens? Tipo, pega na minha que eu pego na tua. Faz pra mim o que eu faço pra você. Tipo o Zezão? Tipo o Zezão. Para os dois, você pretende... De novo? Para os dois, vocês pretendem se casar? Cicinho. Meu Deus, gente! Eles querem que a gente se case. Não! Não! Quero casar com ela. O que você mais valoriza no namoro de vocês? O sexo. Eu não faço isso. Rebeca, qual o segredo da sua voz fininha? Tu pega o copo, bota pepino, arroz, feijão, massaca com farinha e toma. Sêmen de camelo. Por que o golpe se chama boa noite, Cinderela, se quem dorme é a bela adormecida? Pior que é mesmo, né? Boa noite, Cinderela. Quem dorme é a bela adormecida. Dorme, dorme, dorme! Qual a cirurgia plástica que você escolheria pra fazer no Klebin? Ó, eu mudaria. Tiraria isso aqui tudo. Aí eu tiraria o cérebro dele. O cérebro? Cirurgia plástica é cérebro agora? E botava outro. Botava o do Gerard. Pra ele ficar igualzinho. Pergunta pra Rebeca. Você já namorou outros namorados com... Não. Nenhum. 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 Pergunta pra Rebeca. Com quem você namorava, tirando o Klebin? Ninguém. Ninguém de novo. Ninguém. Ó, já namorei. Pergunta pra vocês dois. Um dia vocês vão casar? Meu Deus! Não, eu não quero. Quem se apaixonou primeiro? Você ou a Rebeca? Rebeca. 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 Ele. Clareano e Rebecaão. Vocês pretendem ter filhos? Responde aí, dá moral. Eu já tenho três filhinhas. A gente já tem três filhinhas. Eu sou um pai ausente, eu abandonei elas, mas tô voltando. Quais são... Pode contar, eu tô lendo. Para a Rebeca, qual tipo de música você escuta pra te animar? Kleber, qual o seu anime ou série favorita? Ele perguntou pra você. Não se meta. Não se meta, pergunta pra mim. O meu anime favorito até hoje é Surgestion Online, primeira temporada, é muito bom. Death Note também. É Death Note Surgestion Online na real, não tenho... É, meu anime favorito é Death Note Surgestion Online, eu não tenho anime favorito em si. E qual o jogo que eu mais gosto? The Witcher 3. Tu arrotou? Não. Cês viram, né? Depois a Fox ou o Quejote, Pedro. Mas ele perdeu uma fedela. Pergunta para os dois, qual profissão vocês queriam ter? Eu queria ser... Prostituta. Game designer. Game designer? Que isso? Foi pro fundo do poço mesmo, hein, cara? Tu tinha um sonho lá em cima. Na parte de ilustração. Ilustração? E por que tu não é? Que eu sou uma bosta. Não, tu não é uma bosta. Tu consegue se tu quiser, por que tu não quer mesmo? Quer, mas eu tenho que fazer faculdade, até eu fiz, eu já fiquei velhinha. Que desculpa merda pra preguiça. Ó, e se eu conseguisse, eu vou ser. Que se eu conseguisse, eu vou ser. Para ser sincero mesmo, desde criança eu queria ser youtuber, tá ligado? E fazer vídeo, fazer um bagulho assim na internet, então... Tu gosta? É, mas eu gosto do que eu faço, tá ligado? Eu também sou. Mas se eu pudesse ter outra profissão, eu seguiria, sei lá, tipo... Uma parte de cinema assim, de criação de filme, de vídeo, propagandas, parada. É o curso, tá ligado? Mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Tá mesmo. Tá feliz? Tá porra nenhuma, só cara de infeliz? Quando a Rebeca descobriu que você era youtuber, como ela reagiu? Eu fiquei com vergonha. Ela ficou com vergonha de mim. Eu tinha... Eu tinha 3 mil inscritos, não era? Acho que era. 2 mil, por aí. Ela ficou com vergonha, ela achou... Não com vergonha de falar comigo, ela ficou com vergonha de eu ser youtuber. Ela achou vergonhoso o meu canal. Filha da puta. Achei mesmo. Não, achei no começo, mas depois acostumei. Meu pau é gay. Por que vocês começaram a morar juntos tão cedo? Porque ela implorou pra eu morar com ela. Mentira! Ela ficou... Por favor, se você não vier eu vou me matar. Não aguento ficar distante de você. Ela fez essa carinha aqui pra mim, ó. Como que eu ia resistir? Para a Rebeca. Você acha que o Kleber divide bem o tempo de amigos e de relacionamento? Não, ele dá mais atenção pros amigos dele do que pra mim. Mentira, cara. Mano. Ele nem liga pra mim. Na moral. Eu tô aqui há 2 meses e ele nem fala comigo. Eu fico o dia todo fora do Discord por causa dela. Por causa dela. Por causa dela. Não fica comigo nada. Tenho que colorar carinho. Meu pau no teu cozinho. Rebeca, é chato o Kleber usar você pra ganhar dinheiro? É, porque ele não me dá um centavo. Não te dá um centavo? Essa roupa que você está vestindo foi o que te dei? Mentira, é sua. Exatamente, foi o que te dei. Não é minha. Pergunta pra Rebeca. O que aconteceria se você terminasse o Kleberiano? Eu ia ficar chorando. Ela nunca terminaria comigo. Sim, eu ia ficar livre. Mano, a partir do momento que ela terminasse comigo, automaticamente ela ia morrer. Ela ia apodrecer assim, ó. Ela ia ficar tipo... Ela ia ficar assim, tá ligado? Ela ia virar uma uva passa assim, ó. Ai, ele não vive sem mim. Terminei com o Kleberiano. Vai derreter. Porque ela não consegue viver sem mim. Ele que não vive sem mim. Ela é dependente de mim. Pronto, então é isso, gente, né? Acabou as perguntas, né? Já tá demais, já. Já. Agora que eu parei pra pensar o vídeo todo, o seu cabelo vai ficando pra cima, assim, ó. É, porque tem um ventilador ali. Tem um ventilador ali embaixo. Vai ficar calor. Meu pau no teu avô. Então é isso, gente. Esse foi o videozinho de hoje, tá ligado? Se gostou, deixa o seu like no meu cuzinho. Que nojo. Se inscreve no canal. E faz o quê, Rebeca? Dá o cu. Dá o cu. Tchau, tchau, tchau.